Oi Brasil! Aqui sou eu, Camis, e hoje nós vamos analisar os looks mais bregas de Beyoncé. Roda a vinheta! Calma! Eu sou fã de Beyoncé, eu sei que vocês também são, esse vídeo não é pra trazer hate, nem falar mal dela, mas assim como todo mundo, gente, todo mundo já usou um look feio na vida. E com as pessoas famosas não é diferente. Beyoncé já usou, Lady Gaga já usou, Katy Perry já usou, todo mundo já teve um momento de look feio na vida. Então isso aqui não é pra jogar hate, nem nada, é só pra gente rir, é uma grande brincadeira, tá certo? Então não leve para o pessoal, tenha calma, respire, vamos nos divertir hoje, tá bom? Eu procurei trazer imagens mais recentes, até porque se a gente for pegar imagens dos anos 2000 e dos anos 90, seria até injusto, até porque a moda naquele tempo era totalmente diferente de hoje em dia. Mas eu também vou dar uma passeada por aqueles looks mais antigos, que eu sei que vocês vão gostar, ou não. Mas antes de mais nada, por favor, curta esse vídeo, deixe um comentário, dizendo se você concorda, se você discorda, tudo bem, nós podemos discordar de opiniões, esse vídeo aqui é pautado, na minha opinião, os looks que eu não gostei. Mas vocês também podem deixar aí nos comentários outros looks que faltaram, ou discordar de algum look que eu trouxe aqui. Então curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, ative o sino e vamos lá! O primeiro look que eu trouxe pra vocês foi esse aqui. Esse look, pra mim, é uma mistura de Britney Spears com Justin Timberlake. Eu acho ele com muita informação, esse boné não tem nada a ver com esse vestido, e o sapato a gente também não pode nem falar, né, porque eu mesmo não curto esse look. Mas ela ainda era muito menininha, então a gente vai dar um crédito aí pra ela, porque a moda naquela época, talvez, essa roupa tivesse ficado bonita. E seguindo a pegada aí, jeans, vôlei na feira, comprar uma fruta, nós temos esse próximo look que ela está com o Solange, a irmã dela. E, minha gente, de um ser, o que é isso na sua vida, mulher? Essa calça é horrível! Sem contar a blusinha com a manga caída aqui, que era tendência na época, eu já usei muitas, inclusive até hoje eu tenho blusas de manguinha caindo aqui. E o cavalo aqui, isso me traz uma referência de Megan Thee Stallion, viu? A cavalona. Mas, enfim, esse look também não passou pela minha vistoria muito bem. Agora nós temos um look de red carpet. Apesar de Beyoncé usar sempre looks maravilhosos e deslumbrantes nos red carpet da vida, esse aqui não foi a melhor escolha. Esse look tinha tudo pra ser bonito, para a época, claro. Mas, pra mim, o que acabou o look foi esse nó na frente, que parece uma sobra de tecido, que ela amarrou, podia ter amarrado atrás, que pelo menos não ia ficar aparecendo muito, mas eu não gostei. Esse vestido foi feito por Tina, a mãe dela. E a mãe dela... Não vou falar muito, porque posso ser esculhambada, mas as roupas que a mãe dela fazia pra ela na época, assim, são bem questionáveis. E vamos de mais um look de red carpet. Esse look aqui, cheio de brilhos, eu achei... Eu não achei ele feio, horrível, mas eu também não achei ele lindo. Eu achei que ficou um look mãe de adolescente de 15 anos que tá fazendo uma festa, sabe? Eu achei que o cabelo ficou muito assanhado. Existe o penteado assanhado, chique, mas esse dela ficou parecendo que foi feito nas pressas. E aí, o brinco também, eu achei que não ornou a cor do vestido todo brilhoso. Enfim, é mais um look que eu também não aprovei. Agora, nós temos o look apresentação na igreja. Gente, esse look aqui, pra mim, é com certeza aqueles looks que... Aqueles grupos na igreja fazem apresentações com tecido, um negócio. E nós podemos ver que a coitada não tinha sutiã da cor dela naquela época. Ou ela tinha e ela não comprou. Porque dá pra ver nitidamente o sutiã, né? A parte que tá cobrindo os seios. Hoje em dia, existem, inclusive a marca de Kim Kardashian, de roupas de baixo. Tem várias tons que cabem pra todo mundo. Mas eu acho que antigamente era muito difícil de encontrar. Então, infelizmente, eu não curti a transparência e a parte de trás, assim, mostrando. Sem contar a saia, que é... Parece um tecido amarrado. Agora, a gente vai para o look. Briguei com o meu stylist hoje e ele acabou com a minha vida. Gente, o que é essa roupa aqui? Essa saia, principalmente... Gente, essa saia é muito feia. Eu não consigo descrever em palavras a feiura dessa saia. Mas, enfim, ela segura o look, né? Mas a saia, não. Não, Beyoncé, essa saia, não. E agora, a gente tem um look do tempo que ela era acessível, que ela ia a programas, fazer entrevistas e tudo mais. Saudades dessa época. Mas não tenho saudades dessa época de roupas de Beyoncé. Porque, gente, essa roupa aqui é muito feia. Esse cinto é a cara dos anos 90 e início dos anos 2000, com essas correntinhas penduradas. Essa barriga mostrando. Não tenho nada contra, mas da forma que ficou. Eu não curti muito. Poderia ter mostrado de outra forma. Mas, claro, sempre deixando claro que, na época, fazia sentido usar essa roupa. Hoje em dia, a gente não gosta. Mas, na época, talvez ela estava deslumbrante. Mais um look de Harry Carpenter. E esse aqui foi no Grammy. Gente, o Grammy é a premiação mais importante da música. E Beyoncé foi com essa roupa. Isso mesmo, essa roupa aqui. Muito provavelmente também feita pela mãe dela. A mãe dela amava usar tecidos de cetim. E fazer amarrações em nós, sem sentido, na frente. Que eu nunca entendi esses modelos. Mas, pra época, estava bonito, né? Só que, hoje em dia, não passa, não, esse look. Esse próximo look aqui, eu acho que é unânime na Bi Raido. Eu acho que não tem uma pessoa que goste dele. Que é esse aqui. Mas, gente, assim, esse look é uma mistura de debutante com noiva brega. Terezinha Festas. Ninguém consegue entender o que aconteceu nesse dia que Beyoncé usou essa roupa. Com certeza, ela deve ter muita vergonha de usar isso. Então, desculpe, Beyoncé, por estar trazendo à tona esse momento da sua vida. Mas, eu precisei trazer aqui pra esse vídeo. Agora, a gente vai pra época em que ela estava grávida de Blue Ivy. E nós sabemos que, na época da gravidez de Blue Ivy, ocorreram muitas turbulências aí. Principalmente por parte da mídia. E Beyoncé prezava muito por cobrir a barriga dela. Mas, olha a forma que ela cobria. Sim, essa roupa aqui, gente, parece um amontoado de roupa. Parece quando você pega as roupas tudinho que você for usando durante a semana e joga em cima numa cadeira, no quarto. Só que ela é a cadeira. Sem contar também do balonê, né, minha gente? Porque balonê, eu acho que das tendências de moda que nunca deverão voltar, chama-se balonê. Porque esse negócio aqui é muito feio. E eu devo confessar pra vocês que eu já usei roupas balonê, mas me envergonho muito disso. Mas, na época, era moda. Então, eu tenho licença poética. E, encerrando os looks mais antigos, pra podermos entrar na era moderna de Beyoncé, nós temos, gente, o look que, na minha opinião, a opinião de vocês podem ser diferentes, mas é o look mais feio que Beyoncé já usou em toda a vida dela. Assim, não existe, pra mim, um look mais feio do que esse que ela tenha usado. Qualquer outro que a gente trouxer aqui não vai superar esse look aqui. Gente, isso é uma mistura de camponesa, Game of Thrones, aquelas peças de teatro da escola que tem as camponesas. E aí, gente, essa roupa é muito feia. Eu não consigo entender por que a mãe de Beyoncé fez isso com ela. Eu acho que, pronto, eu trouxe aqui algumas roupas que, na época, poderiam ser bonitas, poderiam ser aceitáveis, mas essa roupa aqui, eu acho que nenhuma época é aceitável, só na época, antes de Cristo. E, entrando na era moderna de Beyoncé, vamos agora para os looks que são questionáveis. Eu posso não gostar, mas você pode muito bem gostar desses looks e tá tudo bem, é sobre isso. Primeiramente, eu trouxe esse look aqui, xadrez, lilás. Ele não é feio, eu não acho esse look feio, mas eu achei ele meio sem graça. Sabe, assim, parece uma toalha de mesa que ela pegou. Inclusive, esse look ela usou no dia que ela gravou o clipe de My Power, lá na casa dela no Hamptons. Mas, assim, eu não curto muito ele, mas eu não acho ele horrível, mas também não é um dos meus preferidos. Essa roupa aqui, vocês vão dizer, como assim, Camila? Você tá doida? É uma roupa que qualquer um aqui no Brasil usa. Esse shortinho com essa blusa, eu amo. Vou deixar claro aqui que eu amo. Pra mim, o que acabou esse look aqui foi a sandália, o sapato. Gente, esse sapato é muito feio. Eu não sou muito fã de animal print, quer dizer, tem alguns que eu gosto, mas, assim, eu achei que o sapato não foi legal. Ela podia ter usado uma rasteira, outra sandália, mas, assim, o look eu gostei. Inclusive, é um look bem brasileiro, parece até uma pessoa do Brasil usando. Mas, assim, o sapato não passou por mim. Sem falar também da bolsinha de crochê, misturada com palha, que também não é muito uma das minhas favoritas. Você pode usar pra praia, inclusive, eu acho que esse look ela usou pra ir na praia. Mas, assim, existem bolsas de crochê que eu acho mais bonitas do que essa. Agora, nós temos o look smurf. E, assim, eu nunca vou entender o conceito dessa roupa. Ela já usou outras roupas, mais ou menos, nesse estilo. Vou botar aqui as fotos. Mas, assim, nesse estilo felpudo, cheio de informação, a que eu menos gosto é essa azul. Eu acho que também o batom azul combinando foi o que fez eu não gostar. E, assim, eu acho que pra um show até iria essa roupa. Mas, assim, ela usou na diária, que a gente chama, né? No dia a dia, pra ir pra algum canto, algum evento aí. Só que, assim, pra mim não ornou. Ornaria pra um palco. Agora, nós temos o look bete a feia. Sim, esse look foi apelidado assim. Não fui eu que coloquei esse apelido. Muita gente chama esse look assim. Mas é porque realmente parece o cabelinho preso, o óculos, a saia no joelho da Igreja Assembleia de Deus. A blusa, assim, não combinou com ela. A roupa não é feia. Só que, assim, com ela, com o estilo dela, a gente acha que não combinou. Nem parece Beyoncé. Eu acho que ela tava querendo se disfarçar nesse dia pra ninguém reconhecer ela. E usou essa roupa. Só pode ser. Esse look aqui, colorido, ele tinha tudo pra arrasar. Mas até o momento em que você chega nos pés. Na minha opinião, essa é uma das sandálias mais feias já utilizadas por Beyoncé. E não só ela, outras famosas também já usaram. E eu nunca entendi o conceito. Parece uma rampa de skate. E, assim, é isso. Pra mim, o que acabou o look foi realmente a sandália. Vale lembrar aqui que os principais estilistas de Beyoncé são... Marnie Senofonte e Zerina Akers. Antigamente, também tinha o Tie Hunter e no início da carreira a mãe dela. Mas hoje em dia, as principais... A principal é a Zerina. Mas, assim, também, às vezes, ela é vestida por Marnie. Gente, esse look aqui, você olha pra ele e você sabe que foi Marnie quem fez pra ela. Porque, assim, esse look aqui é o look que é a cara de Marnie. A estilista dela. E, tipo assim, eu não... Eu achei ele estiloso. Eu achei ele estiloso. Mas eu não gostei. Entendeu? Mas, assim, esse realmente é uma questão de gosto pessoal. Tem gente que amou. Achou super swag e tal. Mas eu, no meu gosto, eu não achei que combinou muito com Beyoncé. Eu achei que combina mais com a estilista que fez esse look. Que pensou nesse look. Inclusive, eu vou botar aqui algumas imagens da estilista usando seus próprios looks. Pra vocês verem como combina mais com ela do que com Beyoncé. Esse look verde, ele divide opiniões. Porque, ao mesmo tempo que ele é bonito, eu sinto uma breguice nele. Eu não entendo muito bem essas franjas, esses recortes. Mas, assim, em Beyoncé ficou bonito. Por exemplo, a mãe de Kim Kardashian, Kris Jenner. Se eu achar a foto, eu vou botar aqui. Fez o Torre Torre das Ricas. Ela usou também. E eu achei que combinou bastante com ela. Eu achei um vestido, assim, pra pessoas de mais idade. Sinceramente, eu achei que envelheceu um pouco o Beyoncé com esse vestido. E aí, tem gente que acha ele muito brega. Eu não achei ele muito brega. Mas, eu achei que não combinou com o estilo dela. Agora, nós temos o look que é a personificação dos anos 80. Esse look todo listrado. Que ela utilizou pra fazer algumas gravações em estúdio. E ele, assim, eu também não acho ele feio, horrível. Mas, é porque eu, particularmente, não gosto de listras. E ainda mais um look todo listrado. É uma coisa que é, realmente, um gosto pessoal meu. Eu sei que alguns membros da Beehive concordam. E não gostam desse look. Mas, esse é também aqueles que é uma questão de opinião. Agora, nós temos aí mais um look recente dela. Que divide opiniões. Esse look todo florido. É vestido. É meia calça. É tudo. Tudo na mesma estampa. Assim, eu gosto dele. Eu trouxe aqui porque eu sei que se eu não trouxesse. Algumas pessoas iriam sentir falta dele. Porque ele é bastante odiado pelos membros da Beehive. Mas, assim, eu gosto dele. Mas, eu acho que ele seria melhor sem a calça. Ficaria mais legal só o vestido. Agora, nós temos o look Feliz Natal. Esse look aqui foi bastante comentado quando ela utilizou. Ela usou ele pra ir pra festa de fim de ano da empresa dela. A Parkwood. E, assim, gente. Ele é brega? Ele é brega. Mas, ele tem um conceito. Ela usou no Natal. Ela foi vestida de árvore de Natal. Ela quis trazer essa graça pro look dela. Então, eu acho que coube pra ocasião. Deve ter sido uma festa bem divertida. O pessoal deve ter vestido todo muito louco. E ela foi vestida da própria árvore de Natal. Agora, nós vamos pro look que deu o pontapé inicial pra criação desse vídeo. Esse look foi postado ontem por ela. Ela utilizou ele quando ela fez uma viagem recente pra Miami. E, assim, gente. Eu não gostei desse look. E eu vi que muita gente não gostou. Aí, muita gente vem me esculhambar. Dizer, ai, moda é um negócio muito subjetivo. Você não pode dizer que uma roupa é feia. Porque, pra outra pessoa, a roupa pode ser bonita. E, realmente, isso é verdade. Mas, então, pra mim, esse vídeo é sobre a minha opinião. Então, pra mim, essa roupa não ficou legal. Eu acho que, se tirasse esse colete e essas estampas, a roupa ia ficar perfeita. Principalmente porque ela ficou com um corpo belíssimo nessa roupa. Eu amei a parte de trás dela, dessa roupa. Mas, assim, eu acho que o que acabou mesmo foi esse corcelete por cima. E essas estampas exageradas. E, por fim, mas não menos importante, temos aqui o que, na minha opinião, é o look mais feio utilizado por Beyoncé na era moderna. Que é esse look aqui. Gente, eu não entendi o que aconteceu nesse dia. Ela andou 500km pra poder ir pra quadra na casa dela. Hoje em dia não é mais uma quadra de basquete. É o playground das crianças. Mas, na época, tinha uma quadra de basquete lá. E ela foi lá tirar a foto pra combinar com a roupa dela, que era cinza. E a quadra era cinza. Mas essa roupa, ela é muito feia. Eu acho que se não fosse essas mangas, tinha tudo pra dar certo. Mas, pra mim, o que acaba esse look é esse sapato. Gente, esse sapato é horrível. Na minha opinião. Eu não curto esse sapato. Eu acho ele muito estranho. Muito feio. E é sobre isso. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Podem deixar aí nos comentários a opinião de vocês. Se vocês concordam. Se vocês discordam. E lembrando sempre que a gente não tá falando de Beyoncé, porque Beyoncé é a rainha do mundo. A gente tá falando de roupas, peças físicas e opiniões. Essa é a minha opinião. Se você tem outra, tudo bem. E assim vivemos numa democracia. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!